Querem conhecer um pouquinho da cultura americana? Hoje nós vamos no Garage Sale de Celebration, que acontece duas vezes por ano, que é quando os americanos pegam tudo das casas deles que eles querem vender, expõem na frente de casa e aí todo mundo que vai passando na rua dá uma olhadinha para poder levar e comprar. Então vamos lá para vocês conhecerem junto comigo. Bom dia, bom dia, tudo bem? Olha só, gente, chegamos na Talent e eles também estão fazendo o Garage Sale. Olha só! Uau! Tem até pipoca! Gianzinho, tem pipoca! Vai lá comer pipoca, filho! Eu vou pegar pipoca. E aí, bom dia! Gente, a Talent arrasou nesse Garage Sale, olha! Olha, mais coisas para vender. Vamos lá, os três. E se os três ficam aí? Bom, pode ver o que é que é um mapa? Esse fica, esse... Pergunta para ela. Pergunta quanto que é todo. Não, vamos comprar tudo isso. Olha o que tem, mamãe. O que é que é isso? É um pingentinho de um dragão. Um pingentinho de um dólar desses bichinhos. O que é que é um dolar? O que é que é um dolar? O que é um dolar? Um dolar, gente. Então, ela vai pegar um bichinho de um animal, porque... Eles estão vendendo o tubalão. Então, filho, você quer um? Olha que eles estão sem dinheiro, ó. O que é um dolar? Dolar. O que é um dolar? Dolar. 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 O que é um dolar? Dolar. Dolar. Obrigada! Cinco dólares, gente, esse snow cone, olha. Ah, que bonitinho. E agora? Eu levo ou não levo? Acho que eu vou ter que pegar meu carro, porque de bicicleta não vai dar pra levar tudo. Gente, olha só, um monte de coisa da Disney. Já comprei o meu, vou comprar esse negócio de fazer pipoca. Gente, já fiz minhas compras, olha. Uma pipoqueira do Mickey e essa casa tem muita coisa linda, olha. De Natal, do Mickey, tem... Ai, tem quadro. O que você comprou? Uma cartela com 50 centos. Deixa eu ver, mostra. Olha essa carteira. Legal, né? Olha isso, é de dedinho. Obrigado. Bom, meus amores, e é assim, o Garage Sale em Celebration, é muito legal, tem muita gente, olha, eu comprei várias coisas, já tive que fazer várias viagens porque eu estou de bicicleta, mas é muito legal, vale a pena. Se vocês querem saber mais sobre a vida americana, sobre a cultura deles aqui, comentem no vídeo aqui embaixo que eu vou fazer mais vídeos como esse. Já se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho